Nova geração de consoles. Sim, pode até parecer doideira, mas tá mais próximo do que a gente imagina. Parece que foi ontem que o Xbox One e o Playstation 4 foram lançados, mas olha, o ciclo deles já tá chegando ao fim e já temos vários vazamentos e várias notícias sobre os novos consoles da Microsoft e da Sony. E tudo tá levando a crer que muito em breve devemos ter anúncios e lançamentos oficiais dos novos consoles da nova geração de jogos. É exatamente isso hoje que a gente vai falar aqui neste vídeo da Central. Olá galera, quem fala com vocês é o Lion, tô aqui com o White e vamos debater sobre o que a gente pode esperar dos novos consoles da próxima geração, né cara? É, pra quem ficou chateado que a gente não falou da Nintendo, é que assim, a Nintendo acabou de lançar um console, ela tem uma proposta totalmente diferente da Sony e da Microsoft, então eu acho que ela não entra nessa briga junto aí quando lançar os novos consoles da Microsoft e da Sony. Então Lion, vamos começar, cara? Vamos começar, cara, olha só, a gente tem vários tópicos pra debater, mas vamos começar falando sobre os consoles em si, né? Vamos falar aí do Playstation 5 e do Xbox 2, né? Eu tô chutando esses nomes. É, o codinome dele é Anaconda, né, agora? É, já falaram que é Anaconda, antes era Scarlet, tem vários, né, nomes aí diferentes pros projetos do Xbox. Mas eu vou chutar aí Xbox 2. Então vamos chutar aí o que a gente pode esperar pra esses consoles em si, né? No começo dessa geração a gente teve um foco muito grande na questão de resolução. Os pixels eram extremamente importantes pra galera no começo da geração, tinha a questão de preço. E aí nesta próxima geração, será que ainda vai ser forte a questão de pixel e questão de resolução? Ou será que a gente pode estar esperando por mudanças em outras capacidades dos consoles, cara? Então, na minha opinião, cara, eu acho que a briga não vai ser por pixel na próxima geração. Porque os consoles eu acho que eles vão se equiparar a algum momento. A Microsoft já tem o Xbox One X que roda aí 4K nativo, né? A gente já sabe dessa história toda que o PlayStation 4 Pro é um pouco inferior, não chega a ser um nativo em todos os jogos, né? Pega um upscaling ali. Mas eu acho que na próxima geração os consoles... Eu ainda acho que a Microsoft tem um poder aí de questão de hardware, né? Porque é a Microsoft de fazer um console super poderoso. E talvez ele seja um pouquinho melhor do que o da Sony, porque eles já estão bem avançados, né? Fizeram um X já bem melhor do que o PlayStation 4 Pro em questão de hardware. Mas eu acho que eles vão se equiparar em questão de gráfico. Você não vai ver tanta diferença assim, sabe? Tipo, eu não vou comprar um Xbox porque, sei lá, tem uma textura um pouco melhor aqui, sabe? Eu acho que não vai ser por isso. Eu acho que a questão da nova geração vai ser jogos e serviços, cara. Eu acho que vai ser isso. Qual console te fornece melhores serviços, melhores preços? Eu acho que vai ser basicamente isso. Realmente está tudo apontando para isso, que são os destaques de cada console. O que o console tem de único para poder ganhar o usuário. Era engraçado que no começo da última geração a questão do Kinect, né? A Microsoft forçou todo o Xbox One a lançar com o Kinect. Ficava mais caro que o PlayStation. E mesmo assim, não era todo mundo que usava o Kinect. Não era todo mundo que queria o Kinect. E muita gente reclamou, pediu para tirar, demoraram anos para tirar. E agora com o Xbox One S, né? Sem essa versão com o Kinect. Agora era para ver que as coisas ficaram bem melhores para os consumidores da Microsoft. Então a gente tem que ver, né? Tem que ter coisas únicas, mas são coisas únicas que a gente quer ou não. Tem que dar opção, né? Acho que essa é a palavra. Tem que ver se é uma coisa que o consumidor quer e tem que dar opção para o consumidor. E parece que eles aprenderam, né? É, então parece que aprenderam. Porque de acordo com vazamentos que a gente tem, galera, é que o Xbox não vai ter um console. E sim, dois consoles. Que seria basicamente um console convencional, com tudo que ele pode dar para você. Super caro, né? Porque realmente não vai ser tão barato assim. E um console bem mais barato porque eles querem fazer um console para streaming, né? Que você utilize os jogos da nuvem. Que você não tenha um leitor de Blu-ray que vai baratear o console, né? Mas daí você vai ficar limitado a apenas jogos digitais. Você não vai poder colocar sua mídia física ali. E tem até uma discussão em volta disso, né? Será que na próxima geração não vamos ser mais mídias físicas? Ou será que vai diminuir muito? O que você acha? Então, é um trending, né? Uma coisa que realmente está crescendo cada vez mais. Que é a questão da gente não utilizar mais tanto mídia física. O que acontece? A nossa galeria hoje em dia de games é muito mais digital, né? A gente vê isso em questão, por exemplo, do Game Pass, que deixou isso muito forte. Mas as próprias galerias, seja do Xbox, seja do Playstation, são muito mais de games digitais. A gente prefere muito mais ir lá, baixar e ter a segurança de sempre ter garantido o nosso game do que acabar sofrendo com um disco que pode quebrar ou não, né? Tirando os colecionadores, né? Isso aí é a parte. Ah, sempre vai ter uma galerinha colecionando, mas o trending é digital. Não dá pra negar que no futuro parece que vai ser só digital mesmo. É por uso da internet, é mais rápido, é mais fácil, é mais seguro, né? O que está bloqueando aí é uma questão de evolução de cada país, né? No Hemisfério Norte já é muito comum você ter um acesso a uma internet foda. Enquanto aqui no Hemisfério Sul a gente ainda vê uma lentidão pra poder pegar uma internet decente. Mas, até a gente chegar nesse nível, eu acho que o que vai chegar mesmo aí pegando forte é essa questão da opção. Eu acredito que, mesmo que não seja na próxima geração, é possível, na minha opinião, que até nesta geração atual a gente tenha um PlayStation 4 sem leitor de Blu-ray ou um Xbox One sem leitor de Blu-ray só pra você baixar e utilizar diretamente pela nuvem, porque eu acho que vai ficar muito mais barato e muito mais fácil pra galera, principalmente da gringa. Mas, como a gente falou, é especulação, né, cara? Baseado também em vazamentos que estão rolando na internet, né, cara? Sim, mas eu também nem acho que vai ser full streaming. Eu acho que a pessoa vai ser um console só sem o leitor mesmo, a pessoa baixa digital o jogo dela e pronto. Entendeu? Sim, sim. É só pra baratear mesmo a questão do disco. Eu acho que fica bem mais pra uma outra geração esse esquema todo só de streaming. Tipo, você joga diretamente do Game Pass ali e ponto, sabe? E ia ser muito louco pensar isso, né? Tipo um Netflix mesmo, só que de videogame. Só que hoje em dia é inviável. Inviável. Sim. Você falou até da questão do Netflix do game. É até interessante pra falar também de alguns serviços, né? Porque como você falou, você acha que essa nova geração vai ser a briga pelos serviços. Eu acho que o serviço realmente vai ser uma coisa muito importante. Ainda mais por essa questão do Netflix dos games, que é o Xbox Game Pass, né? O Xbox Game Pass tá trazendo aí uma proposta muito legal. Você ter uma galeria gigante de games à sua disposição, como se fosse uma Netflix. E o que acontece, parece que eles vão investir cada vez mais, eles já estão comprando estúdios pra ter games exclusivos Day One no próprio Xbox Game Pass. E eu acho que isso vai se manter e vai se fortalecer pra ser o padrão do Xbox na próxima geração. O que você acha disso, cara? Não só o padrão do Xbox, mas eu acho que tinha que servir de inspiração pra Sony, pra ela colocar o Playstation Now no Brasil, porque não está. Eu acho que deveria ter no Brasil. Sim. E também se inspirar em comprar estúdios, colocar os games dela também Day One no Playstation Now, porque isso é tudo práticas pro consumidor. Então, quanto mais jogos ali pra galera jogar por um preço muito baixo, é ótimo, né? Sim. Então, a gente tem que torcer que a Sony se inspire. Além disso, falando em serviços, eu acho que um dos serviços, das features mais importantes que a gente tem no Xbox hoje em dia, é a questão da retro, né? Que você consegue jogar jogos do 360, do Xbox original, e o Playstation não tem isso agora no Playstation 4. Você acha que no Playstation 5 a gente vai ter uma retro? Porque tá rolando uns vazamentos aí que podem acontecer. Olha, tá rolando esses vazamentos, né, de que a Sony já tava se preparando pra poder fazer uma retrocompatibilidade, questão de direitos autorais, mas olha, é bem improvável. Porque o que acontece? Há dois anos atrás, a gente teve o Jim Ryan, ele que era um dos executivos da Sony, ele disse, abre aspas, Quando conversamos sobre retrocompatibilidade, posso dizer que esta é um daqueles recursos muito pedidos, mas que na verdade não é muito utilizado. Eu estive num evento de Gran Turismo recentemente, onde eles tinham jogos pra PS1, PS2, PS3 e PS4, e os jogos de PS1 e PS2 pareciam velhos. Como alguém joga aquilo? Essas foram palavras do Jim Ryan, certo? Alguns anos atrás. E hoje, né, hoje em dia, neste mês de fevereiro, ele foi anunciado como o novo CEO e presidente da Sony Interactive Entertainment. Então o que acontece? A gente tá com um novo CEO da Sony, que é o mesmo cara que não apoia a retrocompatibilidade, e acha que é um desperdício de tempo e dinheiro, que a galera não quer de verdade isso. Eu acho que então é bem improvável a gente ter vendo a Sony investindo retrocompatibilidade, tanto agora no PlayStation 4, quanto no PlayStation 5. Então eu acho que, que nem rolou agora, nessa geração, eu acho que a Sony vai continuar ficando ainda, devendo retrocompatibilidade na próxima geração, o que pra mim é uma pena, né, porque como você falou, a gente tem essa questão da Netflix dos games, que parece que vai ser o futuro, e aí você ter uma galeria de jogos assim gigante, e não ter games de outra geração passada, é um desperdício de oportunidade, né cara, de você ter mais jogos na sua galeria. Sim, eu também acho bem improvável, até porque a Sony, né, pode continuar ganhando muito dinheiro fazendo remasters, né, que eu acho totalmente desnecessário, eles poderiam fazer sim um sistema aí de retro pro consumidor pra galera. E outra, é engraçado, porque tipo, no Xbox já saiu dados da Microsoft que 50% dos usuários utilizam a retrocompatibilidade. Então assim, ela é utilizada sim, cara, porque eu, por exemplo, hoje eu jogo jogos, eu joguei o primeiro Red Dead graças a retro. E lá, falando em retrocompatibilidade, vamos falar de jogo novo agora, tá? O que você acha que a gente vai ter aí lançando junto com o novo console? Você acha que já tem algum jogo anunciado que vai ser Day One da nova geração? Olha, eu vou chutar assim, levemente um Halo Infinite, porque eles já fizeram um anúncio do game, a gente pode estar esperando mais novidades na E3 esse ano, mas eu vou chutar que vai ser que nem o Halo 5 Guardians, vai ser anunciado agora, mas só vai ser lançado daqui a milianos, entendeu? Então apesar do próprio chefe, né, da Xbox, Phil Spencer já ter falado que eles só vão anunciar o game quando o game tá quase pronto pra ser lançado, eu ainda acho que eles podem estar esperando ainda pra guardar uma coisa na manga e lançar na próxima geração. Mas a grande realidade é que a gente como não sabe quando que vão chegar esses consoles, a gente acaba não sabendo que games que vão chegar. Mas pode ter certeza de uma coisa, cara, eu acho que ambas as empresas já aprenderam que elas precisam investir violentamente em exclusivos. A Sony já faz isso padrão, né, ela até arregou da E3 esse ano, porque ela não tem games pra mostrar, então acho que ela tá preparando aí um monte de conteúdo pros próximos anos, e a Microsoft não tem nem o que falar, né, cara, ela já comprou um monte de estúdios pra estar produzindo exclusivos, então com certeza eles têm games sim sendo produzidos, e têm games pra serem mostrados, seja nessa geração, seja na próxima geração de games, que provavelmente vão ser incríveis, né, cara? Sim. Os meus chutes, cara, são basicamente o seguinte, eu vou ser audacioso aqui. Lá vai. Na próxima geração do Xbox, junto com o novo console, será anunciado, será lançado, day one, Halo Infinite, e vai ser lançado a volta de Scalebound. Caramba. E digo mais, Scalebound vai ser anunciado na E3 desse ano, dizendo que vai voltar. Meu amigo. E sobre a Sony, olha o chutão. E a Sony, galera, e a Sony eu acho que vai segurar aí The Last of Us Part 2, apesar de ter uns vazamentos dizendo que Ghost of the Tushushima, né, que eu não consigo falar o nome, que tem vazamento pra esse ano ainda, pra agosto desse ano, se não acontecer, pode ser que venha na próxima geração junto, e eu acho que o jogo do Kojima também. Death Stranding tá super atrasado, né, ele falou que provavelmente não vai sair esse ano, e como eu acho, né, a gente vai falar isso um pouco depois, mas eu acho que os consoles vão chegar no que vem, ou depois, provavelmente esses jogos sejam tudo junto. Realmente a questão dos jogos é uma coisa interessante, que com certeza vai movimentar muito a mente das pessoas, mas no geral, eu acho que vai ser mais uma questão de, como você falou, serviços, com o console a ser bom, com questão de preço, né, essa questão de baratear, removendo um Blu-ray, mas também dando um outro console, com o leitor de Blu-ray, e você ter essas opções, eu acho que tudo isso vai ser o que vai fazer os consoles ganharem essa corrida da próxima geração. E não só ganharem por questão de serviços, mas por questão de lançamento, né, porque o que acontece? No 360 a gente teve o Xbox, né, na geração do 360, lançando antes do Playstation 3, e ele ganhou um território muito grande, só por ele lançar um ano antes do PS3. O que você acha que vai rolar nessa próxima geração em questão de lançamento? Quem vai chegar primeiro? Quem vai queimar largado e já garantir a próxima geração pra si mesmo? O que você acha que vai chegar primeiro no mercado, White? Cara, eu acredito que vai acontecer o seguinte, esse ano a Microsoft vai anunciar já a nova geração, eu acho que esse ano ela já anunciou os consoles pra 2020, lançamento de 2020, porque eu acho que os jogos aí estão numa janela boa pra sair junto, o Halo e tal, então eu acredito que vai ser isso com a Microsoft, até porque ano passado ela já falou que já estava fazendo, e já estava aí movimentando essa questão de streaming, né, do novo console de cloud que eles querem fazer, tá? E também já tem vazamento sobre isso, né? Então, basicamente é isso que eu penso na Microsoft. E sobre a Sony, como ela não fez nenhuma E3 esse ano, não vai ter E3 da Sony, e eu também acredito que eles não vão anunciar na Playstation Experience, eu acho que o novo console da Sony, Playstation 5, será anunciado em 2020, e lançado em 2021. Eu acho que a Microsoft ganha um ano de antecedência, como aconteceu, acho que no 360 foi um ano, né, de antecedência, e eu acho que a Microsoft sai na frente dessa vez, pra poder ganhar um pouco de território, como foi na geração passada. Então, seu chute, E3 esse ano, anúncio do novo Xbox, lançamento do novo Xbox em 2020, 2020 também anúncio do novo Playstation, e 2021 o lançamento do Playstation, né, cara? Isso. Olha, eu vou ser um pouco mais resguardado, eu vou ficar mais na defensiva, eu acho que não tá tudo assim tão pronto, acho que eles ainda estão desenvolvendo, que trabalharam muita coisa nesse PS4 Pro, e nesse Xbox One X, né, pra lançar essas novas capacidades gráficas. Então, eu vou chutar que, nessa E3, a gente não vai ter nada de novo console, eu acho que a única coisa que pode ter é, a Microsoft anunciar que vai lançar uma versão do Xbox One, sem o leitor de Blu-ray, que nem a gente tá falando até agora. É possível, é possível. Eu acho que essa é a única coisa que pode acontecer, e eu acho que em 2020, a gente vai ter o anúncio da nova geração, não sei se a Sony vai anunciar também, mas eu acho que ano que vem, Microsoft anuncia novo Xbox, e aí, em 2021, a gente tem o novo console. Talvez eu vou chutar aí, que nem com você, um ano, né, de antecedência pra Microsoft, e um ano depois, a gente tem o novo console da Sony. Mas, como a gente falou, é tudo chute, né, a gente tá aqui debatendo, e cara, no final, né, fica aquela questão, independente, do que vai vir aí, e o importante é ser bom pra gente, né, ser bom pro consumidor, é trazer bastante opção, trazer bastante serviço, trazer bastante game foda. Então, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham que vai chegar, nessa nova geração de consoles, o que vocês esperam do PS5, e do Xbox 2, né, vamos ver o que vai sair, então, deixa a sua opinião nos comentários, e bora debater nos comentários, aqui do vídeo, beleza? Não se esqueça de se inscrever, e clicar no sininho de notificações, assim você não perde, os próximos uploads, aqui da Central. Galera, aqui o que falou com vocês foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, e até mais.